Oh, meu Deus! Eu tenho muita orgulho em ganhar o campeonato na forma que eu fiz. Para conseguir fazer uma declaração que tantas pessoas pudessem assistir, é enorme. E eu quero isso. Estou muito feliz de lutar com uma ex-campeã, que é a Holly, a pessoa que derrotou a Honda, que ganhou o cinturão ali, que lutou com todo mundo já. Isso é uma oportunidade incrível. Eu espero que seja uma grande guerra. Mas, eu não vou dar chance, e pode ter certeza que eu vou no Couchar, Holly. Bueno Silva é tão perigoso. Se você der um momento na terra, você está fechado. Oh, ela está procurando uma barra de cinturão! E aí está o tap! Mayra, Bueno Silva! Por tap-out de novo! Uau! Essa luta com Bueno Silva é uma luta difícil. Ela tem tudo para ganhar. Eu tenho muita coisa para perder, mas, eu ainda estou tão ansiedade quanto eu estava quando eu estava na primeira vez começando a lutar. Essa é a diferença entre mim. Essa é o que me separa de essas luta. Eu estou entrando como Franca Atiradora nessa luta, então eu tenho que impressionar para tomar o lugar dela. Eu tenho que impressionar todo mundo para poder mostrar que a campeã chegou. Então, para mim, é muito importante no Couchar Holly nesse mini-event. Todo mundo vai pensar que eu sou o próximo passo para a cintura, mas eles têm que passar por mim. Certo! Head kick! Knockout! For the preacher's daughter! Stopped her dead in her tracks! Eu sei que eu ainda sou um threat. A velocidade dessa luta, claro, ela tem as takedowns agora, mas ela está indo para o boxeiro, para o footwear, para o head kick. Ela gosta de lutar, 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 ela gosta de lutar. Uma doença com medo em enfrentar com essa fog brain e nos confrontar mesmo. Meira Buenohsilva, a disciplina que a queira mais, é a jiu-jitsu. E ela não DNA com medo dasasmi res nomeadas ali. Eu só penso em Raz, eu pens inscrito do perfط, eu só penso em performance, eu só penso em Cloudy, eu só penso em machucar pessoas até fazer elas desistir. Oh, e lá está o ataque! Meira Buenohsilva, Thor collecta o momento com a beginsação em forma de sublinhar, no primeiro round. Eu sei que estou muito capaz de vencer todos nessa divisão de bandas. Nada mudou. Eu ainda quero lutar pelo belt. Ganhar da Holly e mostrar que eu posso lutar pelo title shot. A Holly não tem nenhuma chance. G1 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 G1